MC Tiozinho apresenta a dança do Saci Pererê! Pererê, pererê, pererê Saci Pererê, pererê, pererê Pulando, pulando numa perna só Pula, 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 pula Pererê, pererê, pererê Saci Pererê, pererê, pererê Pererê, pererê, pererê Saci Pererê, pererê, pererê Chama a vovó pra pular também Chama a galera, vem que vem Vem nessa onda, você também Vem, vem, vem Chama a vovó pra pular também Chama a galera, vem que vem Vem nessa onda, você também Vem, vem, vem Música 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 Pulando, pulando numa perna só Pula, 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 pula Pulando, pulando numa perna só Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Mais uma MC Tios